DJ caçula na favela, visualiza que é mídia O piranha então olha, o piranha então olha Olha pra aquele que tu quer dar a sua sota O piranha então olha, o piranha então olha Olha pra aquele que tu quer dar a sua sota Tá no baile do Elipa, elas pedem toda hora No doze do Singa, elas pedem toda hora E na Marconi, elas pedem toda hora No Pantanal, elas pedem toda hora No baile de favela, elas pedem toda hora DJ caçula, por favor me dá piroca Puxa o meu cabelo, dá tapar na minha bunda Caçula, pode me chamar de puta, puta 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 Pode me chamar de puta Aqui no doce do Singa, ela senta com a chota na pica do pai DJ caçula na favela, visualiza que é mídia O piranha então olha, o piranha então olha Olha pra aquele que tu quer dar a sua sota Tá no baile do Elipa, elas pedem toda hora No doze do Singa, elas pedem toda hora E na Marconi, elas pedem toda hora No Pantanal, elas pedem toda hora No baile de favela, elas pedem toda hora DJ caçula, por favor me dá piroca Puxa o meu cabelo, dá tapar na minha bunda Caçula, pode me chamar de puta, puta Ai, 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 ai Aqui no doce do Singa, ela senta com a chota na pica do pai Ai, 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 ai Aqui na ruinha, ela senta na favela, ai, 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 Legenda por Sônia Ruberti